Caramba, só comigo que essas coisas acontecem. Uê, tá falando sozinho? Tô sem gás, acredita? Nessa idade, nesse estado? Cortaram. Ô, coitado. Olha, o meu não funciona, matar inteiro. Ah, sim. Aí, senhor Rodolfo, é o seguinte, o gás que acabou foi daqui do fundo. O gão, senhor Rodolfo, assim, ó, dá uma parada aí, um problema sério. A Luciana deixou o dinheiro pra eu pagar a conta do gás, eu não acabei esquecendo? Ah, mas isso é normal. Lá na pensão sempre acontece isso. É, claro. O senhor vive aqui, o senhor nem liga, né? Olha, cuidado que a Luciana vai ter um ataque, hein? Não, os ataques da Luciana, eu tô até acostumado. Eu só tenho medo quando ela faz greve com a boca da cabreta. Aham. Senhor Rodolfo, olha só. Eu vou pagar essa conta pra ver se a gente religa amanhã essa conta aí. Então, o senhor vai dando uma olhadinha pra mim aí, tá certo? Enquanto isso, eu vou usar o forno micro-ondas da dona Nina. Se tudo der certo, de repente, a Luciana nem percebe. Ah, ó, outra vez que você falou que tudo isso vai dar certo, entendeu? Nós tivemos que jantar um frango de macumba, uma galinha de despacho. Senhor Rodolfo, essa galinha preta me deixou no vermelho. Ah, tá devendo até uma entidade, hein? Bom dia, Américo. Pelo amor de Deus, Américo, tu tá procurando confusão, né? Tu sabe que minha mãe não gosta que mexa no micro-ondas dela. Luciana, eu juro, eu só tô fazendo a manutenção preservativa do forno micro-onda, Luciana. É, 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 tu sabe que coisa sem uso, né, estraga rápido, tá? E o Cristo, meu irmão, que não me deixa mentir. E não vem nessa, não, que isso aí tá prendendo com o senhor Rodolfo. Epa, peraí, eu ainda dou pro gasto. Gasto, gasto de luz, água, comida. Homem que nem eu ganha vida assim, ó. Que que é isso, cara? Como assim? Sou garoto propaganda, pô. Presença VIP, seu Rodolfo. De onde? Do posto, eu sou o bonecão, pô. Eu também quero ser boneca, hein? Precisa ser famosa primeiro, sobrinha? Ah, eu já tenho fama na escola. Ah, é, eu fui uma de pior aluna. Ô, filho, para com isso. Que que foi? Uma pausa para os meus fãs, que eu vou tomar um chocolate quente. Ah! Ah! Pensando bem, por causa do calor, eu vou tomar um chocolatinho gelado. Na minha canequinha. Obrigado, calor. Obrigado, aquecimento global. Obrigado, bangu. Bangu? É. Todo o calor do mundo, filha, vem de bangu. É. Bangu é tão quente que num dia só tem quatro estação. Verão, calor, quentura e mormax. Ai, que nóis incrível. Ai, eu tô destruidinha. Eita, molesta. Ai, meu Deus do céu. Parece que um trator passou por cima de mim. Da cara, com certeza. Da cara, do corpo. E esse trator tem nome, se chama Enzo. Esse trator vai ter que se tratar. Querido, nada que um chazinho de boldo não recupere. Calma aí. Nem tudo na vida tem recuperação. A maioria é perca total. Sai da minha frente, traço. Deixa eu fazer meu saco. Eu tô muito... Nina, Nina. Nina, você tem que descansar. É. Você tem que cuidar da sua beleza, entendo? Bicho, que o Américo trabalhe pra você. Se o Américo soubesse trabalhar, ele não tava desempregado. Que calça é essa, Américo? Um instantinho só que vai começar o esporro e é em ação. Meus amores, vamos pra dentro. Vamos pra dentro se arrumar, vamos? Américo, você não tem jeito não, né? Bebê, não tem jeito, meu amor. Tu encolhou roupa, Américo. Ah, meu amor. Essa hora da manhã tem muita coisa que tá encolhidinha também. Ah, Biloquilo. Não vem querer me enrolar, não, tá? Daqui a pouco você vai dizer que foi o sabão em pó que encolheu minha calça. Ô, Rodolfo... O que o senhor tá fazendo? Tô saindo do armário. Gente, mas por que, seu Rodolfo? Eu não perdi o costume. Ah, meu amor de Deus, eu tava brincando de pique-esconde com as crianças. Ah, tu tava era escutando a nossa conversa, né? Ah, eu tava escutando mesmo. E eu quero te dizer uma coisa séria, viu? A roupa que eu tô usando tá diminuindo, tá ficando pequeno. Tudo por causa desse vagabundo de sabão em pó. A culpa não é do sabão, não. É da gordura. Ahn? Meu Deus, amor. O quê? Meu Deus. Eu tô engordando, Américo. Não é outra coisa, né? Não, não é isso. Eu tô engordando. Calma, calma. Não, eu tô engordando, Américo. Eu vou ficar nervosa. Luciana, calma, olha só. Você tá com problema de detenção de líquido. Tem que beber água, não sei. Ah, eu já não. Se eu beber muita água, a continência vem. É que o senhor já tá fora da validade. É. Já eu tô dentro da validade e posso ser usado com tranquilidade. Com a tranquilidade de um pogobol. Isso mesmo, isso mesmo, pô. Eu não sou araqueta, mas eu vivo pulando igual pipoca mesmo. Eu tô gorda, gente. Eu tô gorda. Eu tô gorda, não. Eu tô gorda agora. Não. Luciana, calma. Eu tô gorda. Eu tô gorda. Você não tá gorda. Você não tá gorda. Se você tá gorda, se você tá gorda, o Cris tá o quê? Estragê. É extremamente gostoso. Isso aqui é natural, pô. Ó, maravilha. Olha, vou falar uma coisa, viu? A Luciana é bonitinha, mas a mãe dela, pra mim, é um avião 787. Jogo. O senhor tá enganado, pai. Aquilo é só os destroços que foram encontrados. É isso aí. Ó, meu gerro. Desempregado fracassado que mora aqui de favor? Você pode falar o que quiser, porque eu sei que eu estou em forma. Graças a uma genética privilegiada e uma malhação regrada. É, mas essa malhação aí parece promessa de político, né? Tudo mentira, né? E saiba que eu só não desfilo de rainha da bateria porque eu não quero. É, eu também não quero não, sabe por quê? Vou ficar com pena do pessoal vendo você passar na avenida. Eu sou igual mamãe. Eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu não perco a minha sensualidade. Já sei. Já sei. O quê? Vamos comer mais legumes. Hã? Tá na dieta da sopa e da salada, gente. Chega de porcaria nessa casa. Chega! Concordo, concordo. Chega de porcaria nessa casa. O Américo vai embora quando? É mesmo, né? Dona Nina, tu não perde uma, né? Claro que não. Ele vai ficar aqui, porque eu vou pegar a listra e vou fazer agora. A Luciana adora a listra. Tudo deram a listra. Parece aqueles velhos que ficam anotando o remédio que tem que tomar toda manhã. Por exemplo, eu tomo 7 pro coração, 2 pra rinite, 5 pro joelho e meio pra hemorroida. E 1 que eu tomo pra minha cabeça lembrar de todos esses remédios. Olha, só pra falar de números, eu prefiro 69. Ah, eu já não posso. O 69 é uma numeração que não comporta a minha coluna. Ah, imagino. Pão com manteiga e água não se nega a ninguém, hein? É? Então fala o seguinte. Fala isso pro padeiro pra ver se ele vai gostar. Pronto! Ó, mais um selo pra minha coleção. Não é? A mãe não vai tomar café, não? Ai, não, filha. Eu tô de dieta. Eu tô evitando pão. Pão incha. Incha demais. Pode comer à vontade. Você não vai ficar mais inchada que isso, não. Que isso? Ah, Luciana. Eu também tive um álbum da Copa. Só faltava uma figurinha. Aí, como eu não consegui, eu nunca mais fiz a coleção. Não, não é álbum, não. São selos. E tá rolando uma promoção incrível. Juntou, ganhou, meu amor. Olha aqui, dá uma olhada. Deixa eu ver. Que mania de promoção que você tem. Você é igualzinha ao seu pai. Pão dura. Não, porque essa menina não puxou nada a mim. Nesse caso, eu agradeço. Ai, que fome, hein? Esses dois aí parecem até animal de estimação. Fofos? Não, que fofo o quê, pá? É, come direto e desobedece o tempo inteiro. Senta aqui, Michelle. Senta aqui que eu vou fazer uma Maria Chiquinha. Maneira de você. Vem cá. Essa aí. Ai. Aqui. Socorro. Vai lá. Vai ficar bem bonitinha. Bem arrumadinha. Gente, gente, o que é isso? Não tem nada pra passar no pão? Azeite, acredita? Não é. Eu, hein? Mandei comprar azeite porque a manteiga não tá dando direito a selo. Ah, achei que você estivesse escondendo a manteiga pra comer depois, na hora que eu fui embora pra benção. Ah, tá bom, tá bom. Se a gente for esperar o senhor ir embora pra gente comer, a gente morre de fome, tá? Ah, não, Mãe Drást, é sério isso? Você comprou azeite só por causa da promoção? Faz bem pra saúde, filho. Que isso, não? Olha, eu só penso no melhor nas minhas escolhas, tá? Olha, eu sou... Ah, é? E tava pensando em quê quando escolheu o Américo como marido? Nesse fracassado, desempregado que vive aqui de favor. Mãe, rico só come pão com azeite, tá bom? E pelo menos esse azeite aí é extra virgem? Não, é um azeite igual a você. Ah. Mais rodado que pratinho de micro-ondas. Ah.